Velocidade com o Tite, Ademilson e Tite, Ademilson e Tite! E o juiz tá marcando o pênalti pro São Paulo! O lance é esse e é todo seu, Paulo César de Oliveira. Pênalti foi bem marcado. Lá vai o capitão do São Paulo, Rogério Ceni! Gol do São Paulo! Rogério Ceni, número um! Chegou o Souza pro Ganso, devolveu pro Souza, roubou pro Kardec! Gol! De Allan Kardec! Gol de estreante na Fonte Nova! E a jogada dela é toda trabalhada! Pela direita, Ademilson, Souza, Ganso, devolução de categoria! Souza rolou!